E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Pessoal, tô aqui pra falar mais uma vez a respeito sobre o J4 Core, né pessoal? Que ele agora tem mais uma novidade sobre o Android Pie Go, tá? Deixa o like, tá? Muito importante se tá deixando um like, comente aqui abaixo pra poder tá aumentando o feedback do canal, tá? E vamos falar aqui sobre um mês, né pessoal? Uma data pra poder tá chegando a atualização para o J4 Core, tá? Mandar um salve pro Wesley, tá pessoal? Muito obrigado Manil mais uma vez, por tá sempre mandando informações pra gente no Telegram, tá? Então tá aqui ó, ele mandou um Twitter pra Samsung, né? E a Samsung respondeu, aguarde mais um pouquinho, a atualização está programada pra até o fim de setembro. O que que isso significa, pessoal? Que ele pode receber amanhã, depois de amanhã, dia 10, dia 11, dia 15, enfim, até o final de setembro, pessoal. Até o final de setembro ele vai tá recebendo a atualização do update Android 9 Pie Go, tá? Então é sempre importante você estar sempre tá indo verificar a atualização, tá pessoal? E se chegar a atualização, peço que por favor vocês me mandem o print no meu Instagram, Android Sempre 1, tá pessoal? Me mande o print lá, que vai tá me ajudando bastante também pra poder tá avisando vocês aqui, né? Os membros aqui do canal. Tá? Lembrando que o fórum tá aqui na descrição também, que é o grupo do canal, tá? Fora Samsung e Motorola, entrem e sejam bem-vindos, tá? E lá tem as regras do grupo tudo certinho, para você não comentar nada errado no grupo, tá? Esse foi o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos e é isso aí galera, um grande abraço, valeu!